O item 19, processo 48.523.43.2010.84 Recurso administrativo interposto pela empresa Anglo Ferros Minas Rio Mineração S.A. Em face do despacho 3.339 de 2011, emitido pela SCT, que indeferiu o pedido de construção da linha de distribuição particular para a conexão do sistema de captação e adoção de água Nova Anglo, a subestação Minas Rio. Diretor Lator, Dr. Julião Coelho, informo que há pedido de sustentação. Por meio da resolução autorizativa 2796 de 2011, a Anglo Ferros Minas Rio Mineração S.A. foi autorizada, na qualidade de consumidora livre, conectar à rede básica sua nova planta industrial de mineração em Minas Gerais para extração e beneficiamento de minério de ferro por meio da construção de linha de transmissão de 230 KV circuito simples com aproximadamente 90 km de extensão que conectará a subestação Itabira 2, de propriedade da CEMIG-GT, à subestação da acessante, denominada subestação Minas Rio. Em 14 de abril de 2011, a Anglo requeriu autorização para construir, operar e manter linha de 34,5 KV com aproximadamente 30 km de extensão destinada exclusivamente a interligar a estação de booster captação e bombeamento, denominada estação de bombas 2, de sua propriedade, a subestação transformadora em 230 KV, denominada subestação Minas Rio, também de sua propriedade, e assim, propiciar a conexão elétrica do sistema de captação e adoação de água a nova Anglo, o qual viabiliza o fornecimento de água indispensável à mineração e ao beneficiamento do minério de ferro extraído das minas de Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais. A Procuradoria, por meio do parecer 421, de 2011, recomendou o indeferimento do pedido. Por meio do despacho 3339, de 2011, a SCT, com amparo no mencionado parecer, indeferiu o pedido formulado pela Anglo, a qual interpôs recurso mantido em juízo de reconsideração ao relatório. A apresentação oral será feita pelo doutor Alfredo Duarte, representante da Anglo Ferros Minas Rio Mineração S.A. Ok. Boa tarde, senhores. Senhor diretor-geral, senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário-geral e demais presentes. Gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade de aqui poder enfatizar os aspectos que nos motivam à busca de autorização pelo poder concedente para a implantação da rede de transmissão necessária ao suprimento de energia elétrica e à estação de adução de água primordial para o projeto minerário da Anglo Ferros Minas Rio. Mais uma vez, expressamos nosso reconhecimento e confiança no processo deliberativo dessa agência, feita de maneira transparente, sempre sintonizado nas normas regulatórias que permeiam o setor elétrico brasileiro. A Anglo América, ela é uma empresa de capital aberto, com a sua origem na África do Sul, e uma das cinco maiores do ramo de mineração do mundo. Entre seus projetos, o Brasil encontra os de exploração de minério de ferro, criado em 2008, a partir da aquisição do projeto que chamamos Minas Rio, em uma operação de custo aproximado de 5,5 bilhões de dólares americanos, e está em atual processo de implantação, onde serão gerados mais de 10 mil empregos diretos e indiretos, investidos mais de 5,5 bilhões de dólares nesse projeto de implantação. O projeto, ele possui uma capacidade de produção inicial de 26,5 milhões de toneladas ano de minério de ferro, e ele contempla a construção do maior mineroduto em implantação no mundo, com 525 quilômetros de extensão, e atravessa 32 municípios de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, ligando Conceição do Mato Dentro, no interior de Minas Gerais, a São João da Barra, no Rio de Janeiro. A implantação de uma mina de minério de ferro, e unidade de beneficiamento e instalações de captação de água, nos municípios de Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas. E a participação na implantação da construção do Porto do Açú, no município de São João da Barra, no estado do Rio de Janeiro. Para a citada exploração minerária, foi concedida pelo Ministério de Minas e Energia, Lavra dos Recursos Minerais, por meio de outorga a Angloferros Minas Rio, via portaria de Lavra nº 725, de 16 de agosto de 2010. Além da servidão instituída para a desapropriação de terrenos de jazida e daqueles necessários ao seu empreendimento e aproveitamento econômico, tal documento visa garantir também o acesso a todas as estruturas e atividades indispensáveis à pesquisa e lavra dos recursos minerais. Portanto, é de vital importância para a viabilização técnica e econômica do projeto a configuração de estruturas de acesso às suas fontes de insumo, quais sejam, em especial, o acesso à energia elétrica e água, previstas no Código de Mineração, que, por sua vez, diz, ficam sujeitas, abre aspas, às servidões de solo e subsolo, não só à propriedade onde se localiza a jazida, como as limítrofes, entre elas, a instituição de servidão para atendimento de energia elétrica aplicável às atividades específicas do projeto. Nesse quesito, o projeto de conexão elétrica do consumidor livre Anglo Ferros Minas Rio inclui dois trechos principais. O primeiro corresponde à conexão da planta industrial no município de Conceição do Mato Dentro, por meio de uma linha de transmissão em 230 KV, circuito simples, como bem disse o diretor, com aproximadamente 90 km de extensão entre a futura subestação principal, Minas Rio, localizada no site, e a subestação de Itabira 2, de rede básica, de propriedade da CEMIG-GT. A demanda da rede básica para o horário de ponta é em torno de 130 MW e o horário de fora de ponta, 150 MW. Essa alternativa foi consubstanciada, me desculpe, pelo Ministério de Minas e Energia, por meio da portaria nº 31, de 2008, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, por meio do parecer de acesso ONS nº 21, 025, de 2008, e pela Agência Nacional de Energia Elétrica, por meio da autorização, resolução autorizativa nº 2.796, de 1º de março de 2011. Com relação ao segundo trecho, relacionado ao recurso interposto, esse refere-se à conexão das instalações para captação de água no município de Alvorado de Minas e Minas Gerais. Tal alimentação deverá ser realizada por meio de uma linha de transmissão de uso exclusivo da Anglo-Ferro Minas Rio, na tensão de 34,5 KV, integrando uma subestação de bombeamento à subestação principal da Anglo-Ferro Minas Rio dentro do site, citado anteriormente. Com aproximadamente 30 km de extensão, tal linha acompanha a adutora de titularidade da Anglo-Ferro Minas Rio, responsável pela captação de água indispensável ao beneficiamento à mineração e ao transporte do minério de ferro extraído. Destaca-se que essa linha de 30 km, em 34, atende aos requisitos do Código de Mineração, sendo contemplada na servidão minerária destinada à captação de água do projeto. Ressalta-se que as servidões de passagem das audutoras foram todas, ou estão sendo, adquiridas para completa implementação da estrutura. O recurso em foco foi composto, tendo em conta os despachos emitidos pelas áreas técnicas competentes dessa agência, negando o provimento ao pedido da Anglo-América de autorização para a implementação da rede particular em 34.5 KV. Os argumentos apresentados nos documentos que suportam tal decisão baseiam-se no entendimento de vedação da autorização de redes particulares pela Resolução Normativa 229, de 2006, que, ao juízo da Anglo-América, aplica-se exclusivamente às redes existentes à época de sua publicação. Isso pode ser constatado pelo disposto no artigo 15 da Lei nº 10.848, de 2004, que trata da incorporação às distribuidoras de redes particulares que não dispusessem de ato autorizativo até 31 de dezembro de 2005. Assim, conforme consta no recurso apresentado, consideramos que a legislação vigente continua abrigando a implantação de novas redes particulares desde que autorizadas pelo Poder concedente, conforme o Decreto 41019, de 1957. A isso acrescenta-se, não ter sido reconhecido, a aplicação da servidão minerária estabelecida pelo Código de Mineração, Decreto-Lei nº 227, de 1967, artigo 59, parágrafo único, a linha D, para o acesso da Anglo-América ao fornecimento de energia elétrica necessária à captação de água para seu empreendimento. Atualmente, a Anglo-Ferros encontra-se em delicado ponto de decisão, pois, estando a linha de transmissão em 230 e a subestação nova da Anglo em fase adiantada de implantação, bem como a sua adutora em fase de implantação, o cronograma do projeto pode ser afetado pela indefinição a respeito da alimentação elétrica do sistema de captação de água, uma vez que a data prevista para o início de comissionamento dessas atividades é outubro de 2012. A afetação do cronograma pode prejudicar o atendimento aos compromissos estabelecidos na concessão de lavra do minério de ferro a ser explorado, e, de outra forma, requerendo solução alternativa de significativo ônus adicional ao projeto. A esses dados deve-se acrescentar o interesse nacional envolvido na exploração minerária, uma vez que o projeto da Anglo-Ferro Minas-Rio viabiliza a transformação de recursos minerais e recursos econômicos para o país. O minerador fica, segundo a doutrina, abre-se aspas, investido no poder dever de explorar a jazida, subordinando os interesses das superfícies aos interesses maiores da coletividade, impondo ao proprietário do solo favorecer a transformação do depósito mineral em riqueza. Fecha-se aspas. Trecho de William Freire, retirado do parecer 021 de 2011 da PGE-ANEL. É preciso lembrar ainda que a linha de transmissão pretendida dista apenas 30 km das instalações da Anglo-Ferro Minas-Rio. Tem consumo estimado de 5 MVA, trazendo pouco ou nenhum impacto ao sistema elétrico, porém grande impacto no que se refere ao montante de investimentos necessários à conexão elétrica das instalações, bem como no cronograma de implantação e operação da planta industrial. Tendo por base o exposto, reitera-se o pedido da Anglo-Ferro Minas-Rio para que essa agência escolha o recurso apresentado e faça uso da discricionariedade característica do poder concedente, prevista na autorização de redes particulares descrita no Decreto 41019, de 1957. Acrescenta-se ainda que, além do entendimento que não há vedação legal regulatória para tal procedimento, a solução perseguida representa a opção de mínimo custo global para a conexão do consumidor livre ao sistema elétrico brasileiro. De forma que a Anglo-América reitera o pedido, com base na fundamentação apresentada, solicitando a revisão da decisão exalada no despacho SCT-ANEL 3.339, de 2011, de forma a autorizar o consumidor a implantar a rede particular de 30 km em 34,5 KV para atender aos compromissos da concessão de lava otorgada pela União. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria, atendendo uma consulta da SCT-ISRD, proferiu parecer 421, de 2011, por meio do qual opinou pela não adequação do caso ou a hipótese de regularização nos termos do que consta no Decreto 71, do artigo 51 do Decreto 5163, de 2004, no entanto, no bojo do parecer, há um destaque quanto a uma possível análise das áreas técnicas, a depender dessa viabilidade técnica, a Neo poderia expedir uma autorização com base no seu poder discricionário e cito o precedente que ocorreu no caso do metrô de São Paulo. Entendo que, neste ponto, merece um adendo, o referido parecer, para destacar que, nos casos de precedentes deste, apreciados pelo colegiado e também pela Procuradoria, e aí cito o parecer de número 185, de 2002, reiterada essa opinião em 2003, 2008, diversos pareceres e também, em alguns casos apreciados pelo colegiado, no bojo desses processos, tem-se entendido, à luz do artigo 151 do Código de Águas, que as autorizações para redes particulares não devem permitir ao consumidor livre a utilização de terrenos de domínio público, transposição de vias públicas, ônus que são assegurados como prerrogativa aos concessionários de serviço público, nos termos do que disciplina o artigo 151 do Código de Águas, e não apenas este, a Lei 8987, reitera a situação. No caso dos autos, há a peculiaridade de tratar-se de uma mineradora, que nos termos do decreto-lei, como bem citou o parecer do caso, o parecer 421 de 2011, nos termos do Código de Mineração, o consumidor livre e mineradora tem-lhe assegurado, inclusive, a prerrogativa de impor servidão administrativa, e no caso dos autos, há, inclusive, a servidão imposta para o alcançar da adutora, de forma que, ao ver da Procuradoria, há o espaço para, num juízo discricionário desse colegiado, avaliar a oportunidade e conveniência de se otorgar, no caso específico, tratar-se de uma atividade desempenhada, reconhecidamente pelo decreto 3365 de 41, como de utilidade pública, a faculdade da mineradora, explorando a atividade pública, ser autorizada a instalar a rede de transmissão, uma vez que ela pode, inclusive, nos termos do decreto, o decreto-lei do Código de Mineração, impor servidão administrativa para transmissão de energia elétrica. O que destaca o parecer é que essa possibilidade de imposição de servidão não dispensaria o ato autorizativo desta agência, de forma que reconheço viabilidade jurídica na proposta da recorrente de ter a autorização especificamente por tratar-se de uma atividade de utilidade pública e ter ela, nos termos do Código de Mineração, a possibilidade de imposição de servidão, inclusive desapropriação administrativa. Conforme destacado pela SCT em juízo de reconsideração, para a conexão do sistema de captação e adoção de água nova a ângulo, a alternativa à proposta da ângulo seria o atendimento pela CEMIG-D, concessionária de distribuição local, para o que, em vez de 30 km, seriam necessários 55 km de linha. Para além dos maiores impactos ambientais e econômicos, decorrentes de sua maior extensão, a linha, caso construída pela CEMIG, passaria integrada à respectiva base de remuneração, onerando indistintamente os consumidores da distribuidora, circunstância não verificada na proposta da ângulo, a qual seria responsável por construir, operar e manter a linha de 34,5 KV e, por consequência, assumiria os custos correspondentes. Com efeito, o suprimento de energia elétrica por meio da rede particular proposta pela ângulo, observa o critério do mínimo custo global, consistindo na alternativa técnica mais adequada para o caso concreto. Cumpre, pois, avaliar se, de fato, existe óbvio se jurídico à eleição, no caso concreto, da alternativa de menor custo global. A Lei nº 1848, estabeleceu no seu artigo 15 que, conforme disciplina ser emitida pela ANEL, as distribuidoras deverão incorporar a seus patrimônios as redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do poder concedente até 31 de dezembro de 2005 ou mesmo dispondo, desde que exista interesse das partes em que sejam transferidas. Note-se que a Lei nº 1848 apenas fixou o prazo de 31 de dezembro de 2005 para que as redes particulares fossem regularizadas, determinou que as distribuidoras incorporassem as redes que não dispusessem de ato autorizativo até 31 de dezembro de 2005 e previu que, na hipótese de a rede ser objeto de autorização, a incorporação ocorreria desde que houvesse interesse das partes. Não houve, pois, proibição à manutenção à autorização de redes particulares. Regulamentando o artigo 15 da Lei nº 1848, o artigo 71 do Decreto nº 563, e aí eu estou aqui nos nove itens que se seguem, dissecando cada um dos parágrafos do artigo 71, não vale aqui lê-los. O importante é destacar que, tal qual a Lei nº 1848, o artigo 71 do Decreto nº 563 também não proibiu a manutenção ou a autorização de redes particulares, mas, ao contrário, chegou a prever hipótese em que a rede particular seria mantida sem autorização. Essa hipótese é quando a rede passa em domínio do próprio particular. Com fundamento nos artigos 15 da Lei nº 1848 e 71 do Decreto nº 563, a ANEU editou a Resolução nº 229, de 2006, a qual estabelece as condições gerais para a incorporação de redes particulares, também sem proibir a manutenção ou a autorização de redes particulares. No parágrafo 1º do artigo 7º, a Resolução Normativa nº 229, de 2006, estabeleceu que, após outubro de 2006, não seriam instaurados processos administrativos de autorização para a operação e manutenção das redes particulares existentes. Nessa disposição, circunscrita as redes particulares existentes, extrai-se a conclusão de que a Resolução Normativa nº 229, de 2006, não fixou prazo para a instauração de processos administrativos de autorização para a construção, operação e manutenção de novas redes particulares. Com efeito, os três diplomas normativos aplicáveis ao tema determinaram a regularização das redes particulares existentes e a incorporação daquelas que não dispusessem de ato autorizativo até 31 de dezembro de 2005, ou fossem objeto de acordo entre as partes. Nenhum dos três diplomas veiculou óbvio-se explícito ou implícito a autorização de novas redes particulares. Portanto, a conclusão da Procuradoria, de que desde 31 de outubro de 2006 seria vedada à agência a emissão de quaisquer autorizações para a construção de redes particulares, inclusive redes ainda não existentes naquela data, não encontra amparo nos dispositivos em tela. Desta arte, impõe-se avançar para análise sobre a perspectiva do monopólio no serviço de distribuição de energia elétrica. Aspecto marcante dos sistemas de transmissão e distribuição consiste na inviabilidade de sua duplicação por motivos econômicos, ambientais e urbanísticos. Inviabilidade é essa que caracteriza-os como infraestrutura essencial, cujo acesso e uso são condições indispensáveis para que a energia produzida nas unidades de geração alcance o fim a que se destina, o consumo, e determina a formação do monopólio natural detido pelos agentes proprietários dessas infraestruturas essenciais. O monopólio correspondente às infraestruturas essenciais é chamado natural porque os investimentos necessários à implantação de novas infraestruturas são vultosos, ao passo que o custo marginal para atendimento por intermédio das estruturas existentes é baixo. Embora tenha fundamento econômico, o monopólio natural não necessariamente assumirá a coloração jurídica, pois sua condução à condição de monopólio jurídico dependerá do disposto na legislação. No ordenamento jurídico brasileiro, não há previsão expressa da existência de monopólio jurídico do serviço público de distribuição de energia elétrica. Todavia, há disposições legais que preveem expressamente as hipóteses em que o atendimento pode ser feito por agente distinto do concessionário de distribuição local, despontando os artigos 15 e 16 da Lei 9074, que preveem a figura dos consumidores livres, o artigo 26, parágrafo 5º da Lei 9427, que prevê os consumidores chamados especiais, e o Decreto 5597 de 2004, o qual prevê a possibilidade de determinados consumidores conectarem-se diretamente à rede básica. Essas disposições acabam por consagrar, ainda que por via indireta, o monopólio jurídico do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, o qual, conforme revelam as mesmas disposições, não é absoluto. do enredo normativo do setor elétrico, percebe que as exceções à regra do monopólio são expressamente previstas na legislação. Nesse sentido, um preverificar-se a hipótese versada na espécie se enquadra em alguma das hipóteses normativas de flexibilização do monopólio jurídico do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. Aqui, senhores editores, eu vou fazer um parênteses para fazer um comentário que não é necessário para a solução do caso concreto, mas eu acho que é importante a gente ter como norte, e até para que as áreas técnicas tenham como norte. O monopólico, uma vez que ele passa a ser jurídico, ele passa a ser um direito da distribuidora. E tem uma função, tem uma finalidade, que é proteger o consumidor, que é beneficiado pelo ganho de escala inerente ao monopólio. Mas se diante de um dado caso, a distribuidora abre mão do seu direito ao monopólio, e naquele caso se verifica, como no caso concreto, que a melhor solução não está no atendimento pela distribuidora, mas sim no atendimento pelo próprio consumidor, gerador, ou o que seja, não há sentido para se manter o monopólio se a distribuidora renunciou a ele. Então, esse é um norte que as áreas técnicas devem ter, não há vedação à existência de redes particulares, e não há razão para, em detrimento da melhor solução técnica, desprezar-se a possibilidade de o consumidor fazer uma rede particular, caso haja acordo com a distribuidora. Isso numa hipótese em que não encontra amparo normativo à exploração de linha particular por parte do próprio consumidor. Aqui no caso, isso tem amparo normativo, como eu vou mostrar na sequência, por isso que eu não tratei dessa hipótese de haver um atendimento baseado em acordo entre as partes, mas é importante fazer esse registro, que pode ser que oriente as áreas técnicas em outros casos. Passo então a análise do fundamento normativo para a autorização solicitada pela ANGO. O Decreto 41019 de 57, o qual regulamento dos serviços de energia elétrica, confere em seu artigo 66, a linha C, o necessário amparo normativo para que seja autorizado a execução dos serviços de transmissão ou distribuição de energia elétrica quando se destine ao uso exclusivo do permissionário. Com esteio no dispositivo em tela, a diretoria, por meio de voto condutor proferido pelo diretor Romeu, autorizou a Companhia do Metropolitano de São Paulo, o metrô de São Paulo, a implantar e utilizar-se de dez linhas de distribuição para execução de serviços de interesse exclusivo do autorizado. Conforme se depreende de trechos do voto proferido pelo diretor Romeu e da correspondente resolução autorizativa, a diretoria, ao entender que a complexidade técnica das instalações em questão exigia que, naquele caso concreto, o próprio interessado fosse por elas responsável, emitiu a autorização em questão com amparo no artigo 66, a linha C, do Decreto 41019 de 57. Se fosse proibida a autorização para a instalação de rede particular, a resolução autorizativa em tela seria inválida. No entanto, a expedição dessa resolução constitui uma manifestação de entendimento de que as autorizações para a implantação de redes particulares não estão proscritas e de que o artigo 66 e a linha C do Decreto 41019 está vigente. Também o artigo 59, parágrafo único da linha D, do Decreto-Lei 227 de 67, o Código de Mineração, no que prevê a instituição de servidão para a transmissão de energia elétrica necessária ao exercício da atividade de mineração, constitui amparo normativo para que o agente do setor mineral opere, para os fins de pesquisa ou lavra, linhas de transmissão de energia elétrica destinadas a seu uso exclusivo. Caso não se extraísse do artigo 59, parágrafo único da linha D do Código de Mineração, o resultado interpretativo de que o agente do setor mineral pode operar para os fins de pesquisa ou lavra linhas de transmissão de energia elétrica destinadas a seu uso exclusivo, o referido dispositivo seria inócuo, pois a legislação do setor elétrico já viabiliza a instituição de servidão destinada à passagem de linhas de transmissão e de distribuição. Ainda que se entenda pela sua aplicação tão somente as linhas de transmissão e não de distribuição, o que distoa da finalidade que lhe é subjacente, viabilizadas as atividades de pesquisa ou lavra, o referido dispositivo revela a situação peculiar do agente do setor mineral perante o setor elétrico. Sob o enfoque da situação peculiar do agente do setor mineral, deve ser analisada a alegação de que a utilização dos terrenos de domínio público é um dos direitos garantidos exclusivamente às concessionárias de serviços públicos para executar os trabalhos definidos no respectivo contrato de concessão. De acordo com esse entendimento, não se poderia autorizar a Angulo a construir a linha de distribuição em questão, uma vez que seu traçado teria necessariamente de passar sobre as rodovias Minas Gerais 010 e 229, as quais consistem em terrenos públicos. Independentemente de a afirmativa da Procuradoria ser ou não condizente com o ordenamento jurídico em vigor, aqui eu tenho a divergência, mas não é necessária para enfrentá-la para a solução do caso concreto, deve-se observar que a Angulo, embora não seja concessionária de serviço público de energia elétrica, exerce a atividade de mineração circunstância que a autoriza a utilizar terrenos públicos com vistas à realização de pesquisa ou lavra, consoante denota o aludido art. 59, parágrafo único, alineado do Decreto 2.27 de 67. De acordo com o dispositivo em tela, em princípio, todos os terrenos necessários à transmissão de energia elétrica destinada à viabilização das atividades de pesquisa ou lavra podem ser utilizados pela Angulo. A utilidade pública das atividades de pesquisa ou lavra revela, portanto, que a circunstância de a linha de distribuição que a Angulo pretende implantar passar sobre terrenos públicos não configura óbvio-se a autorização pleiteada pelo agente, o qual deverá cuidar de obter, via acordos ou em juízo, a instituição da servidão em questão. Observe-se ainda que a Resolução Normativa 2.29 de 2006, ao listar em seu artigo 7º os documentos que deviam ser encaminhados à agência pelos proprietários de redes particulares para fim de emissão de autorização, previu a hipótese de tais redes passarem por áreas públicas. Ofenderia o princípio da isonomia à agência sem justificativa permitir que redes particulares e tão já existentes passassem sobre áreas públicas, mas vedara que novas redes também assim o façam. Ainda a propósito do assunto, vale reproduzir passagem do voto de abertura da audiência pública 41 de 2011, em que se apontou como elemento essencial para ensejar a emissão de DUP, a utilidade pública da atividade que será exercida na área a ser desapropriada ou cujo uso será limitado pela servidão administrativa, e não o titular da DUP. E aí vale destacar de todo o trecho aqui, transcrito apenas o seguinte, indistintamente de quem seja o titular da DUP, o próprio consumidor, ou distribuidor, ou transmissor, a instalação a ser implantada, a atividade a ser desempenhada, e a finalidade dessa atividade são precisamente as mesmas. Portanto, conforme anteriormente demonstrado, deve-se dar provimento ao recurso da Anglo, pois a construção da linha em questão consiste na melhor alternativa técnica para que se transporte energia elétrica até o sistema de captação e adução da água do agente, não há vidação normativa que seja autorizada a construção de novas redes particulares, há amparo normativo para que a ANEL emita autorização em questão, e a circunstância de o traçado da linha proposta pela Anglo passar sobre terrenos públicos não impede a emissão da declaração pleiteada. Do exposto, e considerando que consta do processo 48.500.002343 de 2010, voto por conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela Anglo Ferros Minas Rio Mineração contra o despacho 3339 de 2011 da SCT, a fim de autorizar o agente a construir linha particular para a conexão de seu sistema de captação e adução de água Nova Anglo à subestação Minas Rio. Eu voto. Quem é em discussão ou só tem treco simples? Só fazer uma observação aqui. Eu estou entendendo pelo encaminhamento do diretor Julião que é facultado a exploração de rede particular e o argumento desenvolvido é pelas próprias leis do setor elétrico enfrentando a questão do monopólio de concessão. A procuradoria externou um posicionamento que seria factível mas diante a peculiaridade da atividade de mineração, atividade de serviço público, correto? Então, é assim, o que é comum, só destacar esse ponto e é importante esse caso, esse caso pode ser até emblemático, que tem uma série de casos similares tramitando aqui na agência, talvez alguns deles não formalizados por meio de processo, mas que encontram-se aqui os pleitos dos agentes interessados em alcançar o atendimento de energia elétrica, até por meio de rede particular, que estão tramitando aqui na agência sem essa clareza. Eu acho que esse voto aqui está muito bem elaborado e traz uma clareza que a gente pode dar celeridade agora nos encaminhamentos dos pleitos que se encontram aqui. eu confesso que eu não continuo meio obscuro, que não entenderam muito, eu estou com um monte de dúvida nisso aqui ainda, eu acho que teria que discutir muito. Eu acho o seguinte, até o modo que a Pocadê colocou, o Julião colocou bem também essa questão até da atividade ímpar, eu confesso que eu sou bem menos, digamos assim, não sou muito ortodoxo em determinadas posições, mesmo já tive grandes enfrentamentos, tanto no pessoal nas áreas técnicas, em situações objetivas da vida que acho que deveria ter tratamento que a gente não dá, embora ele se baseie muito na questão da lei que não é claro mesmo, porque quando eu fico vendo, o Julião até coloca uma série de citações e faz umas concessões todas, ver qual que é o item aqui, acho que é 27 lá, quando ele coloca um das, por que que ele faz um raciocínio aí de que pode, não veda que tem opção de colocações, que é 27. Quando eu vejo os artigos que se cita, por exemplo, nesse aqui, isso para mim não seria uma argumentação, entendeu? que, por exemplo, o fato de que determinados consumidores ali podem escolher o fornecedor de energia não quer dizer que ele usa uma rede própria, ele tem que usar uma rede não é distribuidora ou de um concessionário. Mesma coisa para os chamados consumidores especiais, e o decreto que trata do acesso é acesso mesmo para a rede básica, acesso de transmissão. Quando eu fui vendo aqui, eu nunca enfrentei essa discussão mesmo, que você levantou toda essa questão toda desde a 1848 e depois das reações da ANEL, que eu nem sabia o apelido dela, que é essa 229 que trata dessa questão toda. Mas fica muito claro o do comando que é no sentido mesmo de evitar, você trazer isso aí para a distribuidora, até porque isso aí virou, por exemplo, tem uma regra que chega um ponto que fica difícil, que eu concordo com você, que a distribuidora abriu mão de usar o monopólio dela ali, quer dizer, numa coisa do consumidor, que essa aqui me parece uma obra tipicamente que só interessa a ex-consumidora, a mais elevada, que se for fazer isso com recurso da distribuidora vai pesar para o outro consumidor, ou seja, tem um monte de avaliação que compensa, e aí tem todos esses argumentos da legislação própria do setor mineral que ajuda realmente nesse raciocínio. Mas assim, quando eu fico vendo até que se se tratou daqui, fica muito claro que isso não é a situação ideal, o ideal realmente é trazer tudo e ser para a distribuidora e foi exigido, se dá um jeito de adquirir isso e tudo, porque chegou uma hora que era praxa, a distribuidora, então, chegava determinada coisa, assim, não, vou fazer um acordo com o cara, não me interessa atender, mas porque não interessava ela atender, só que ela tem a obrigação de atender, não é interesse da distribuidora atender. Então, ela não fazia o atendimento e por isso é que expandiu, principalmente em área rural, é um volume de rede imensa que hoje não pertence mais à distribuidora e toda vez que um consumidor tem que fazer, quer dizer, alguém pede uma ligação que está tudo a partir de rede particular, fica aquela confusão porque a funcionária tem que ligar um consumidor, mas numa rede que não é dela, por isso que a lei mandou, deu esse comando para você, tem que dar um jeito de adquirir isso, compra, indenize, receba inovação, mas assuma o controle de todas essas redes que é a sua obrigação atender. Então, eu ainda tenho muito dessas dúvidas. eu enfrentei uma série, tem um caso do Rio Grande do Sul, lá na cidadezinha, que é uma grande indústria lá, que o cara contava no ministério, esse pessoal já me alugou lá no ministério, e acho que é um 34,5 também que a Vê Mel, tem a indústria dele principal, depois fez uma outra indústria num ponto muito próximo, mas só que para levar essa rede lá, atravessava numa área pública, fez acordo com a empresa de distribuidora, fez acordo com a prefeitura local, que ele, ou seja, vou fazer a minha rede, vou passar próximo, um trechinho à toa que passava próximo de uma via pública, vou colocar isso aqui, vou urbanizar, vou iluminar, vou fazer o diabo a 4 aqui, mas só quero que vocês deixem passar uma interligação aqui para eu ligar a partir da mesma ou 34,5 de uma substação que ele tinha folga, que ligava já na outra instalação dele. Eu confesso que eu lutei com isso desde 2006 ou 2007 que eu estava no ministério, vim para cá, o cara, quando eu vi, as pessoas já veem que atrás da gente eu não consegui resolver isso com a SRD e no final o cara acabou fazendo outra ligação lá. Tem outras mais radicais, que eu já vi em casa e que eu acho absolutamente, quer dizer, é questão de bom senso, de uma indústria que às vezes está colocada dos dois lados de uma rodovia, ou seja, o cara quer simplesmente estar com a ligação do lado da rodovia que você tem que simplesmente atravessar a rodovia, uma rede subterrânea que ele vai fazer ali para interligar os dois lados da indústria dele e ele fala, não, isso aqui é outra ligação, fazer outra ligação, que eu acho que é desperdício de recurso, é outra substação, é tudo que eu acho que compensa a gente fazer. Agora, para mim, não é claro isso aí não, tem um monte de cenões. Esse do metrô foi um típico também, que também, ou seja, fazer com a rede subterrânea de uma área que se interliga as substações dele, de uso próprio dele, que a gente, mas para mim, eu também acho que a gente fez como exceção, mas eu acho que a gente precisava tratar um pouco mais isso como regra, eu fico com medo, eu preferia tratar também esse caso como exceção do fato de ser um negócio exclusivamente de interesse dele, que acaba penalizando o consumidor, de ter todo o excludente do setor mineral dele para fazer a captação de água dele para poder fazer o transporte do minério e a coisa lá, do que esse caso que acho que a gente precisaria de aprofundar um pouco mais. Eu queria só fazer duas observações. O meu voto, eu começo mostrando que a melhor solução técnica é o atendimento pelo próprio consumidor. Então, eu comecei daí. Depois eu tive que enfrentar as questões jurídicas porque elas foram apontadas como óbice e eu identifico nelas óbice. Então, foi só para mostrar, não tem óbice. Eu acho que a questão tem que ser resolvida, certamente em cada caso concreto, à luz do que é o melhor sobre o aspecto sobretudo econômico e às vezes técnico também. Mas sempre a área técnica tem essa possibilidade de avaliar qual é a melhor solução e então propor. Não existe um obstáculo jurídico. Essa foi a razão pela qual eu fiz essa construção. Agora, só uma observação no item 27 que o senhor mencionou, o senhor está certo. Nenhum dessas três hipóteses aqui listadas, consumidor livre, especial ou acesso direto à rede básica, ela alcança o caso concreto. Eu só mostrei, só apontei esse dispositivo para mostrar que o monopólio não é absoluto. O monopólio existe na extensão conferida pela lei. E existe uma exceção lá no 41.019 que foi o que a gente utilizou no caso do metrô para permitir a rede particular. Então, só foi para isso. O monopólio não é absoluto. Há exceções expressamente previstas e a gente encontrou essa. Ou seja, não há o obstáculo jurídico. E aí, parte-se então para análise técnica que, no caso concreto, apresenta-se como melhor essa de permitir a rede particular. Mas, sem dúvida, a gente tem que olhar caso a caso e saber o que é o melhor diante de... o que é o mais conveniente diante de cada caso. A gente está presente e a especificidade de cada caso. Eu lembro, né, você citou alguns exemplos. Eu atuei bem, acho que foi em 2001, num caso emblemático aqui na agência, um exemplo similar ao que você colocou. Eram duas indústrias, o mesmo proprietário, instaladas na... foi criada uma área industrial no município de João Pessoa. Então, era uma fábrica de cerâmica, ela tinha duas unidades fabrísicas que separavam uma da outra e era uma via pública dentro desse complexo industrial. e as duas indústrias... Tinha igualzinho no Rio, o que eu conheci foi no Rio de Janeiro, lá que também era a mesma coisa, só cruzava uma rodovia. Nesse caso, só o fim que foi diferente. No caso lá do município de João Pessoa, as duas indústrias tinham carga de dois megawatts e o agente tinha o intento de ser considerado consumidor livre e comprar a energia de outro fornecedor que não fosse a concessionária local. Só que a legislação exigia que a demanda contratada fosse de três megawatts. Ele tinha as duas unidades de fabrisa e cada uma com duas. Aí procurou ligar as duas indústrias com a subestação de uma e passando uma linha para a outra. Só que a linha atravessava a via pública do complexo industrial. Aí o final da história e com todas essas diligências aqui na agência, ele conseguiu junto à Câmara de Vereadores do município desafetar a via pública que aí caracterizou que não estava passando em via pública, era propriedade particular e aí ele conseguiu ser cacelerado com o Instituto Livre. Você vê que é um sinal regulatório que não tem sentido econômico. O despende de tempo e de burocracia e de manobra que você teve que fazer para chegar ao Estado. De manobra processual, administrativa. o senhor não conseguiu resolver não, mas o cara estava convencendo o cara que era melhor ele fazer outra ligação lá. Aqui eu acho que o voto deixa claro que a razão é técnica e econômica. O Julião, a gente tem outros casos, eu lembro muito bem de um que eu fui relator que é o caso da fatídica, o caso Braskem com Elba, em que ele diz, olha, o consumidor até pode construir desde que seja autorizado pela NEL. Aqui é um caso que a empresa está sendo autorizada a fazer isso. O monopólio natural, o Julião deixou isso claro, é quando um só fazer sai mais barato do que dois, três, quatro, cinco fazerem. Então, o normal é a distribuidora sozinha fazer. Só que nesse caso sairia mais barato só para esse empreendedor que repassaria custo para o demais. Então, o monopólio natural não pode ser tratado a qualquer custo. Por exemplo, uma das restrições do monopólio natural são os subsídios cruzados. Aí, no caso, os outros consumidores estariam subsidiando. E, além disso, a alternativa que seria a distribuidora fazer não é tecnicamente nem economicamente é a melhor. Então, acho que, o Nelson bem disse, é o fato da vida que aponta isso e acabou. Se eu me permitir uma parte, o Nelson, só para destacar que não há divergência quanto a eventual óbice jurídico entre a posição da Procuradoria com a do relator. A opinião da Procuradoria foi proferida na consulta das áreas e a própria conclusão do parecer diz o seguinte, cabe às áreas técnicas, SCT e SRD, avaliarem, sob o ponto de vista técnico e econômico, a viabilidade de se expedir ao autorizativo diretamente em favor das mineradoras envolvidas, tal como ocorreu no julgamento da resolução autorizativa que foi o caso do metrô de São Paulo. Isso destaca ao parecer na sua fundamentação a situação peculiar da atividade de minoração por ser de utilidade pública e ter o permissivo de impor servidão administrativa, coisa que, no caso do metrô de São Paulo, também trata-se de um serviço público de transporte municipal local que há peculiaridade diferente de uma indústria que seja no interesse exclusivamente do particular. Então, nesse sentido, então somente destacar que ao ver da Procuradoria, a proposta do relator guarda consonância com a viabilidade jurídica e não há nenhum óbvio por parte da Procuradoria para a emissão da resolução específica. Ok. Tenho votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu por conhecer o aprovamento da equipe deposta pela Angloferros, Minas, Rio e Mineração, quando se parte de 3.339 de 2011 da SCT a fim de autorizar o agente a construir distribuição particular para a conexão ao sistema de captação e adução de água Nova Angola, subestação Minas, Rio.